Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonathan e no vídeo de hoje eu trouxe algo que vocês pediram aí nos comentários da música Oceanos na minha versão. Eu vou deixar aqui o card aqui em cima para quem não assistiu ainda poder assistir, tá bom? Quem quiser adquirir aí a tabulatura, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar os comentários aí que eu vou estar respondendo cada um. E não esquece de deixar aqui o like e se inscrever no canal, beleza? Bom, vamos lá então. Eu vou separar a música em partes aqui, tá bom? Então a gente vai começar pela introdução. Vai montar um acorde aqui na sétima casa, é um Si menor, tá? Então vai ser dedo 1, casa 7, corda 6. Dedo 2, casa 7, corda 3. Dedo 3, corda 1, casa 7. Então a gente vai tocar aí sexta, terceira, primeira, terceira. A gente vai fazer isso três vezes. Depois disso, a gente vai puxar aqui a mão na mesma posição, tá bom? A casa 9, com os mesmos dedos, na mesma posição aí. E vai tocar uma vez. Depois disso, tá a casa 10, com o indicador. E vai começar aqui com o dedo do meio, na primeira corda, casa 10. E o dedo 3, né? O dedo anelar, ele vai subir pra corda 3, só que vai ser casa 11. E a gente vai fazer mais quatro vezes esse dedilhado aí, né? Pegando sexta, terceira e primeiro. Do começo até aí. Depois disso, a gente vai puxar aqui com essa mesma postura aqui de montar pra quinta casa, tá bom? Então vai ficar casa 5, dedo 1 e 2, primeira corda e sexta. E casa 6, terceira corda, o dedo 3. A gente vai fazer mais quatro vezes com o dedo de alto. Aí vai puxar pra casa 3. Vai fazer a mesma coisa, mais três vezes só. E depois vai puxar de novo, voltando aqui pra casa 5, 5 e 6, né? Vai fazer uma vez só o dedo de alto. Beleza? Vou tocar uma vez agora inteiro. Agora vamos pra primeira parte. Então na primeira parte, a gente vai começar aqui na casa 2. Primeiro a gente vai montar com o dedo 1, corda 5, casa 2. Dedo 2, corda 3, casa 2. Então a gente vai tocar a quinta corda. Depois terceira, segunda, terceira, segundo e terceiro. Depois disso, a gente vai montar um A maior e vai tocar a quinta, quarta, terceiro e segundo. Com o dedo 3, a gente vai puxar ele aqui pra terceira casa, a corda 2. Vai tocar a segunda, terceira, 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 terceira. E vai montar como se fosse um Ré maior aqui. Aí vai tocar segunda, terceira e quarta. Depois... Aí depois a gente vai tocar a terceira corda, casa 2. Segunda corda, casa 3. De novo, segunda corda. E voltou pro Lá. Tocou de novo, segunda, terceira, quarta e quinta. Quinta corda solta. Segunda corda duas vezes, casa 2 aqui. Depois, terceira, casa 2, segunda corda. Então a gente vai esticar o dedo pra poder pegar a terceira casa. E vai montar um Sol. Como se fosse um Sol. Só que só com o dedo do meio aqui. Daí a gente vai tocar a sexta corda, segunda, terceira e quarta juntas. Depois a gente vai tocar a sexta corda. Quarta, terceira. E vai montar um Lá. Mesma coisa. Tocando segunda, terceira, quarta e quinta. Essa primeira linha da primeira parte ficou assim. Beleza? Não esquece, hein? Qualquer dúvida, comente aí. Não esquece de deixar aqui o like pra ajudar o canal. Continuando. Vai igualzinho pra primeira parte que eu já mostrei. Agora que vai mudar. Então a gente vai tocar aqui. Terceira corda. Mantendo no Ré aqui, tá bom? Sem o dedo do meio aqui. Então vai tocar. Terceira. Segunda. E primeira. E agora a gente vai fazer um Lá. A gente vai fazer um arpejo. Então o polegar vai tocar quinta, quarta, aí o indicador toca terceira, dedo do meio segunda, anelar, primeira. Ó, assim. Aí vai dedilhar aqui. Quarta, terceira, quarta. E depois que tá a corda solta. Certo? Então a segunda parte ficou. Continuando aqui. Então agora a gente vai fazer um slide da segunda casa pra terceira. Vai pegar a casa dois da primeira corda. Terceira casa da segunda corda. E vai montar aquele sol de novo. Só com o dedo do meio aqui, tocando sexta, segunda, terceira e quarta. Depois disso. Uma pra baixo. Uma pra cima. Duas pra baixo. E ter agora a segunda parte. Agora vem o refrão. A gente vai mudar a postura aqui, tava com o dedo do meio em cima. A gente vai trocar pelo indicador. Vai tocar a sexta corda. Terceira corda solta. Depois vai tentar esticar aqui, pegando a casa sete. Com o dedinho. Depois, casa cinco, com o dedinho. Vai montar um ré. Vai tocar todas as cordas. Quarta, terceira, segunda, primeira. Primeira corda duas vezes. Na segunda vez, a gente vai puxar o dedo do meio pra baixo. Certo? Vai ser um pull off aqui. Depois vai tocar segunda corda. Terceira casa. Vai montar o lá. Aí agora a gente vai tocar todas juntas. Só que da quinta até a primeira. E agora a gente vai fazer uma batida. Que é pra baixo. Cima, cima. Baixo, baixo. Ficou? Depois disso. Terceira corda. Voltou pro sol. Aí agora a gente vai tocar segunda corda. Terceira casa. Esticar. Pegar a casa sete. Cinco. Mesma coisa o ré. Mesma coisa. Aí vai tocar o lá. Tocando da quinta até a primeira. E depois a gente vai fazer dois movimentos. Um pra cima. E um pra baixo. E depois a gente vai fazer aquele slide da segunda pra terceira de novo. Segunda casa, primeira corda. Terceira casa. Segunda corda. Voltou pro sol. Tocando sexta. Segunda, terceira e quarta. Então ficou esse pedaço. Lembrando pessoal, tentando resumir aqui pra não ficar muito longo, tá? Continuando. Então a gente vai tocar com o dedo anelar aqui. Terceira casa. Segunda corda. E a gente vai fazer o slide agora com o dedinho. Pegando cinco. Sete. Cinco. Vai e volta. Ré. Mesma coisa. A primeira corda duas vezes. Pull off. Terceira casa. Segunda corda. Lá. Pegando até a primeira corda. Um toque pra baixo. Depois, a gente vai fazer um slide de novo da segunda pra terceira. Primeira casa, segunda corda. E depois, aqui vai ser um ré com baixo e passo tenido. Então a gente vai tocar sexta, segunda casa e primeira corda, quinta casa. E depois, tocando sol. Mesma coisa. Sexta corda, casa três. Segunda, terceira e quarta solta. Aí vai montar o sol inteiro. Vai tocar pra baixo, todas as cordas. Com o indicador, a gente vai pegar aqui, ó. Segunda casa, né? Tocando terceira e segunda corda. Aí agora, anulada aqui, pegando a casa três, segunda corda. E montando agora o si menor completo. Si menor com sétima. Tocando quinta, quarta, terceira e segunda. Certo? Tu ficou. Depois, a gente vai tocar aqui pra baixo. Num si menor ainda. Cima. Abaixo. Vai montar o lá, pegando até a primeira corda. Depois, slide com o dedinho aqui, pegando a segunda. Casa, primeira corda pra terceira. Montou o ré. Aí toca da quarta até a primeira. Agora um ritmo. Baixo. Cima, cima. Baixo, baixo. Lá. Tocando da quinta pra primeira. Mesmo ritmo. Baixo. Cima, cima. Baixo, baixo. Aí vai montar o sol. Primeiro toca a sexta corda. Sozinha. E depois, fazer o mesmo ritmo. Baixo. Cima, cima. Baixo, baixo. Então, vou fazer só o finalzinho aqui, tá? Depois disso, vai repetir a primeira parte, né? E depois, vai repetir o refrão. Aí a gente entra no instrumental pra ir pra ponte. No instrumental, é basicamente a gente segurar os acordes, né? Tocando junto as cordas. Quatro tempos cada um, tá bom? Então, primeiro, si menor. Tocando as cordas no meio aqui, né? Segunda, terceira, quarta e quinta. Depois, sol. Sem montar inteiro, só tocando no mesmo padrão da música. Sexta, segunda, terceira e quarta, solta. Ré maior. Lá maior, pegando até a primeira corda. E repete. Lembrando que cada uma delas tem quatro tempos, tá bom? Depois disso, a gente vai entrar na ponte. Então, a gente vai começar aqui com a pestana na sétima casa, né? Vamos tocar da sexta até embaixo. Depois, vai desmontar aqui esses dois dedos. É manter a pestana, tá? Aí, vai tocar com o dedinho aqui, décima casa. Depois, primeira corda. Ou melhor, décima casa na segunda corda, tá? Depois, primeira corda. Aproveitando a pestana aqui, né? Casa sete, dois vezes. Depois, segunda corda, dois vezes também. Mesma coisa. Certo? Ficou? Depois disso, a gente vai voltar aqui. Vai pegar aqui, casa cinco, primeira corda. Com o dedo do meio. Por quê? Porque a gente vai aproveitar o movimento dos dedos pra poder conseguir fazer a melodia aqui, tá? Depois, com o anelar, vai pegar a casa três, primeira corda. Tocar junto com a sexta corda. Depois, primeira corda, segunda casa, duas vezes. E depois, vai tocar primeira, segunda e terceira solta, junto com a sexta corda aqui, pressionada na terceira casa. Certo? Depois, segunda corda, casa três. Aproveita o dedinho aqui e pega a terceira casa, primeira corda. Aí, vai fazer o slide. Quando ele se tocar, a gente arrasta. Então, tem um Ré maior aqui, só que com o dedinho na quinta casa. Voltou. Tocou aqui. Pode ser com esse dedo ou com esse dedo aqui, né? Depois, pegando aqui a segunda casa, primeira corda. Depois, solto, primeira corda. Terceira casa, segunda corda. Depois, vamos montar um Lá, pegando até a primeira corda. E depois, vamos pegar a segunda corda, depois a primeira corda, né? Segunda, primeira e segunda. E fazer o slide na segunda casa, primeira corda para a terceira e voltar com o dedinho. Então, inteiro, a primeira parte da ponte. Não precisa tocar essa segunda parte aqui. Então, essa parte que eu acabei de tocar, ela é duas vezes, tá bom? Essa ponte. Na próxima parte, a gente vai fazer uma pestana aqui, só que a gente não vai tocar para baixo. A gente vai tocar puxando a primeira, a segunda e a terceira, junto com a sexta. Depois, décima casa, segunda corda. Primeira corda, sétima casa, que é uma má pestana, né? Depois, décima casa, com o dedinho, primeira corda junto com a sexta corda. E depois, aproveita o dedinho, toca a casa nova duas vezes. Depois, casa sete. Aí, vou fazer aquela mesma postura, tocando aqui com o dedinho na quinta casa. Junto com a sexta. Terceira casa, primeira corda duas vezes. Sexta corda. Depois, segunda casa, com o indicador da primeira corda duas vezes. Depois, com aquele mesmo sol, pegando a primeira, segunda, terceira, junto com a sexta. Aí, o finalzinho é parecido. Terceira casa. O slide da terceira para a quinta. Montou o ré. Três, três, né? Terceira casa, duas vezes. Segunda casa, duas vezes. Zero. Né? A cara é a corda solta. Depois, terceira casa, segunda corda. Montou o lá. Toca da quinta até a primeira. Depois, segunda, primeira. Vai arrastar o dedinho aqui para a terceira casa. E a gente vai fazer um slide aqui, pegando a segunda para a terceira. Segunda casa, na primeira. Vai montar o sol. Mesmo padrão. Segunda, terceira e quarta, junto com a sexta. E depois, lá, da quinta até a primeira. Beleza? Ficou assim. Beleza, pessoal? Depois disso, vai repetir o refrão. E eu vou acabar o refrão naquela parte do... Pois eu sou teu. E tu és meu. Esse finalzinho aqui é onde eu paro a música, tá? Bom, pessoal. Foi isso. Eu tentei ser o mais prático possível, tá bom? Perdão pelo tamanho do vídeo. Ficou bem grande. Mas eu gosto de passar detalhado cada parte da música aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui no comentário. Escreve aqui, ó. Escreve aqui que eu vou estar respondendo, tá bom? Futuramente, eu posso até fazer um vídeo respondendo essas perguntas que vocês fizerem aqui no vídeo. Fora isso, como eu falei, aqui embaixo eu vou deixar na descrição e nos comentários também para quem quiser adquirir essa tabulatura, tá bom? Vai ajudar o canal aí. Beleza? Não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui para os próximos vídeos, tá bom? Até a próxima aí. Valeu. E aí E aí